É isso aí pessoal, hoje fazendo uma postagem um pouco diferente, né, porque eu queria mostrar para vocês algumas coisinhas aqui que hoje eu estou montando para fazer umas melhorias, umas ideias novas do canal aqui do YouTube, dos blogs, enfim a começar aqui com essas placas de EVA verde ou seja, o verde, como a gente já sabe é uma cor muito usada para fazer o efeito chroma key o chroma key é aquele efeito que você pode fazer uma sobreposição de imagem um fundo verde, você pode, por exemplo, minha mão aqui eu posso fazer um efeito tornando o fundo verde transparente ou seja, eu posso colocar minha mão em uma outra imagem qualquer, alguma coisa assim ou uma pessoa, ou o que for então esse é o efeito chroma key, que é um efeito super antigo, usado no cinema, na televisão há décadas, né, e é um efeito bem legal que dá para bolar algumas coisas diferentes outra coisa também, que é esse painel aqui, né, que é onde eu vou fixar essas placas de EVA, não sei se o tamanho e a quantidade vão ser o suficiente mas só um teste que a gente vai fazendo e aqui, uma câmera, uma nova câmera, que é uma câmera HD da Logitech, que eu andei pesquisando achei uma câmera bem legal, tem um preço bom não é tão cara, essa aqui eu paguei R$150,00 numa loja aqui em Santos e ela transmite, ou seja, eu vou poder fazer transmissões ao vivo em HD 720p, não seria o Full HD, que a câmera já é bem mais cara mas eu acho que também para uma transmissão ao vivo é muita é muita banda larga, né, então eu precisaria de uma transmissão que sofre um pouquinho mais e aqui, essa câmera aqui, que é uma câmera que eu já tinha a Nikon, que eu gosto muito dessa câmera ela grava vídeos em Full HD ela tem 12 megapixels Qpix e tem um zoom bem legal e ela faz vídeos em HD eu acho bem legal e o som é estéreo e tudo mais ou seja, são novidades aí ideias para o canal sempre são ideias legais agradecendo também a você que acompanha aqui o canal e o blog, os blogs porque eu acho que são ideias que a gente vai tendo e de repente vai criando novas coisas e eu acho bem legal são ideias, por exemplo, esse chroma key dá para fazer alguma coisa uma gravação, por exemplo, explicando coisas e mostrando ao fundo as imagens e essa câmera aqui vai dar para possibilitar fazer as filmagens assim quando não for ao vivo então, ou seja, ideias que a gente vai tendo a gente coloca uma ideia na cabeça vai pensando, vai assistindo outros canais do YouTube e outros sites e vai tendo várias ideias aí e acho algumas ideias legais por exemplo, essa câmera da Logitech eu ouvi falar muito bem dela um preço que eu queria mais ou menos não investir muito assim, investir um valor razoável e até eu penso outro dia a gente conversou a respeito dos anúncios do AdSense, do Google então, já pensando até numa verba que o AdSense vai transformar vai fornecer essa verba e se transforma assim aquisição de equipamentos uma forma de você investir no dinheiro que você recebeu através do próprio blog legal, né gente? olha, um grande abraço e vamos torcer aí para que as ideias deem certo, né? e que a gente possa criar coisas legais aí para você no YouTube e também nos blogs emilio.blog.br maissantocity.com no Muito Bem TV e no blog Muito Bem também ok? é isso aí pessoal um grande abraço deixa eu mudar aqui um grande abraço e até a próxima